E aí, Cláudia, que tal fazer uma raiz maravilhosa, né? Igual eu fiz nesse cabelo que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um vídeo mostrando a montagem desse cabelo. E agora, a parte 2, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o sombreado. O sombreado é a passagem de cor de raiz com as mechas, tá? Eu vou ensinar tudo pra vocês, mas vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que ele é super importante pra gente. Me siga também nas redes sociais. E lembrando que todos os produtos que vamos estar utilizando, é só ver na descrição do vídeo que tem o link pra adquirir os produtos da Canvas Professional, beleza? Ó, vou ensinar tudo pra vocês. Vem comigo. Vamos lá, ó. A coloração que eu utilizei aqui foi a 5.010 gramas, 4.010 gramas e 50 ml de oxidante zero tom da Canvas Professional, tá? Lembrando que as colorações, em breve, já vai estar disponível aí pra vocês, tá bom? Dá uma clicadinha no link lá e converse com a equipe que, de repente, já está disponível, depende da época que você está vendo esse vídeo. Pessoal, assim que você já tirou o papel, né, do pó descolorante, alinhe esse cabelo muito bem alinhado, tá? Deixe ele bem alinhado. Pode passar uma máscara, de repente, ali no cabelo. Deixe bem alinhadinho. E aí você vai pegar o seu pincel, a sua coloração que você fez a mistura e vai aplicar somente na raiz uma pequena camada, tá? E, ó, se você ver com uma marquinha ali, de repente, que ficou nas mechas, não é hora de pegar ele agora. É só fazer o depósito na raiz. O que que essa técnica vai fazer? Ela vai estar fazendo uma passagem entre uma faixa um pouquinho mais escura na raiz e vai entrar nas mechas. Detalhe, essa técnica não vai desbotar o cabelo, fica laranja depois. É uma técnica bem legal. Ele vai apenas dar uma leve sombra no começo das mechas, que é um acabamento maravilhoso aí pra quem faz as mechas, pra deixando aí esse acabamento de louro de milhões, né? Louro que paga boleto, louro que chama loiro, né? Mas a gente sempre fala pra vocês aqui. Então, é assim que vai aplicar. Aplica, só que você não vai ficar esfumando isso agora, tá? Aplica aí, né, no cabelo. Chegando próximo aí da franja, já que se você fez uma franja iluminada, você vai deixar mais pequenininho ainda, tá? O depósito dessa coloração que você aplicou. Feito tudo isso, né, terminou de aplicar, é bem rapidinho, tá? Não vai demorar muito, tá bom? Então, aplicou, você vai aguardar aí cinco minutinhos, que é o tempo necessário. Terminou? Volta no cabelo, Cláudia. Desde o começo que você fez, você vai vir com o pincel agora, esfumando, descendo um pouquinho mais aí a sua coloração, tá? Essa parte aí, ela é bem interessante, porque você não vai descer muito, a não ser que você queira uma raiz bem, bem longa, tá? Mas nessa hora, você vai descer da raiz que você deixou depósito, você não vai aplicar mais, tá, a coloração. Você só vai espalhar o que já estava na raiz, que você colocou cinco minutos atrás. Faça isso, só que esfume muito bem. Esfume muito bem entre a raiz natural e a parte que está o loiro. Faça isso, né, que vai ficar lindíssimo, é bem fácil de fazer também. Você consegue fazer sozinha ali, tô com o ajudante, mas você consegue fazer sozinha. E aguarde aí mais cinco minutinhos, tá? Bem rápido. Volta no cabelo agora, Cláudia. Depois de cinco minutos, você vai passar o pente. Vem com o pente na raiz até as pontas. Por isso que eu falei, deixa o cabelo muito bem alinhado, pra certificar que o pente vai conseguir deslizar até as pontas, tá? Ele precisa deslizar. Não pode parar o pente no meio do caminho. Vem e passa o pente até o final. Fez tudo isso, Cláudia? Terminou de fazer isso? Tem que aguardar quanto tempo? Nada. Pega a sua cliente e já leva ela pro lavatório e já pode enxaguar. Nesse caso aqui, ó, eu tive a ajuda das pessoas a poder segurar o cabelo pra não deixar com que a coloração pegue no comprimento. Você pode fazer isso pedindo pra sua cliente segurar as laterais e você segura a parte de trás, tá? Então dá pra fazer sozinha também. Enxago e tudo. Tire tudo. Porque não é legal você deixar a coloração pegar. A não ser que você queira efeito acinzentado. Se você quiser, você pode usar a própria coloração pra poder fazer o cabelo aí, tá? Gostou dessas dicas? Então já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, que ele é muito importante pra gente. Agora vocês vão ver o resultado final. E lembre-se, vai ter a parte 3, que é a parte da tonalização desse cabelo. Então eu espero por vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. And I'd like to see you one more time To tell you what's been on my mind Please You make me feel hollow Like you don't even care You make love so hollow Like I'm running